Começa agora, na Rádio Rock, Pegadas de Andréas Kisser. Valeu, Andréas. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa, legal. Bom, antes de conversar com o Crucifixion, né, meu? Vamos sempre agradecer os nossos parceiros aí da Mosh. Holdcrew.com.br. Toda a galera aí que faz o agito no Twitter, no Facebook, no Instagram. Pegadas de Andréas K. Galera com sugestões. E o que tem de promoção aí pra hoje? Tamo com duas camisetas da Mosh Streetwear. A gente acha que tem dois CDs aqui pra sorteio também do Crucifixion. E mais duas camisetas masculinas do Crucifixion e uma feminina. Aí vai sair uns kits aí, a gente vai separar. Você entra lá no site da Rádio Rock, entra na aba de promoções, vai ter uma foto da gente segurando tudo. Você participa que você pode levar algum desses prêmios. Beleza, classe A, mano. Vamos falar um pouco do nome, Crucifixion BR. A gente tava falando aqui, tem outros Crucifixions, né? É, isso aí, cara. Tem outros Crucifixions, acabou rolando depois que a gente continuou insistindo fazer o nosso som, né? E foi feito graças ao Sepultura, a melhor banda. A banda que me mudou a minha vida. A culpa não é minha, não. Não tem nada a ver com isso. A culpa é da qualidade do metal nacional. É, isso aí. Mas é isso aí, cara. E aí começou o pessoal meio que... Aí o pessoal de Rio Grande, até pensei em mudar o nome, né? Depois de um tempo, mas aí o pessoal de Rio Grande já tava morando em Porto Alegre. Ah, não muda, cara. Aí virou a BR e ficou até mais a fuder, eu acho. Ficou bonito, cara. Ficou legal. Ficou legal. Soou bem positivo, bem classeado. E tem o Crucifixion americano, né? Isso. E o britânico, é isso? Não, da Alemanha. A Alemanha, é. Na verdade, essas duas bandas parece que já se extinguiram. Só que igual tem alguns fãs lá dos Estados Unidos que nos ameaçaram. Falaram, ah, só existe um Crucifixion que é dos Estados Unidos, então... Mas eles nem tão nativa. Não. Não é? Gosto de encher as paciências. Normal. E... Bom, 96, Rio Grande do Sul já tem uma estrada, né? Isso, cara. É, começou em 96, né, cara? E Rio Grande, né? Rio Grande do Sul lá. Com uma proposta de fazer um black metal com influências de death metal e trash metal, né? Sem radicalismo, botando vários elementos, né? Com muita influência de Rotten Christ, de Imperma, mas também botando Morbid Angel, Trash Metal como creator, vocês aí. Classial. E a fuder, cara. Muito bom. Com muita influência de vocês. Tem, tem. Não, legal. Minha, velho, valeu. Não, é principalmente o próximo álbum aí, a gente tá... Tô explorando mais vocais guturais também, a gente tá indo mais pro death metal, o cara vai ficando mais velho e... Acho que até o nome, vou falar falando rapidinho, Crucifixion, eu ia botar outro nome, o Crucifixion acho que é pra Eterno, porque é crucificação, né? Acho que é o nome meio sério, assim, né? É um troço meio molecão, vai ficando velho. E aí até, combinando até o BR, vai com essa nova fase do próximo play aí. Classe A, meu. É, vamos escutar Crucifixion, então? Vamos abrir o Pegadas com... Com o que que vai rolar aí do Crucifixion? Cara, pode ser a... Pra mim, escolha a Souls Ruptry, que é a mais death metal desse play aí. Qual que é? Souls Ruptry. Souls Ruptry. Aqui no Pegadas, vamos escutar Crucifixion BR. Destroy! Você está ouvindo Pegadas de Andrés Kizan. Pegadas de Andrés Kizan. Pegadas de Andrés Kizan. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Hey, this is Eddie Trunk And you're listening to Begadas de Andréas Kisser On Radio Rock Begadas de Andréas Kisser 89 A Rádio Rock Esse aí foi Crucifixion BR Com Soul's Rupture Do... E ó, fala o nome desse disco aí Destruindo os fucking disciples Of Christ Repeat Destruindo os fucking disciples É foda, né? É... E essa temática aí A temática da influência das bandas Realmente, né? Isso, cara É a influência das bandas Mas eu sempre... É sem radicalismo infundado Mas é uma influência minha É um protesto, né? Sim Tem a ver... É meio estranho Principalmente com coisas antigas Como King Diamond Achava legal as letras Eu acho que o cara era inteligente Sem dúvida nenhuma Como Watch in Christ Que eu também acho que o sax É um cara esplêndido Deu do começo Depois desprovou Com a sequência do trabalho deles Sim E também das velhas guardas Fazer uma zeta pra chocar mesmo Eu acho do caralho, assim Até que ponto a cultura Ou a música brasileira Influencia na música de vocês? Além dessas bandas Que você já, né? Mencionou Sim, acho que... O que influencia, assim Que eu acho, cara Eu acho que é o lance De a gente tocar diferente Como já foi dito, assim Que a gente não tem... Não é matemático, né? E o troço funciona A gente tem a cajinha gada O estilo diferente O estilo diferente É uma região Da onde vocês vêm É uma região muito musical Ah, o Rio Grande do Sul Lá também tem os... Uruguai também Uruguai na volta, assim São meio bagual A gente fala alto A gente é meio estúpido às vezes Mas o pessoal acha que estão brigando Não, mas a gente é assim mesmo Mas é legal, é interessante Que ela usou um termo Que usa muito no espanhol Igual É, a gente fala estragado também Os caras aqui falam... É, tá estragado isso aí É por causa da região Mas eu acho interessante Porque com Delaterra, né? A gente tá fazendo esse som Espanhol e português Ah, legal, cara Tem que ir misturando, né? E vocês nunca pensaram Em usar alguma coisa assim? Cara, eu gravei uma doideira Com violão lá esse tempo Lá e tava em Porto Alegre Eu tô há quatro meses aqui Aí eu... Um bagulho meio doido, assim Tem um... Aí vocês dá pra transformar Aí fala de raízes Fala de cicatrizes Aí em português Aí o bagulho... Um bagulho meio louco Um bagual meio gaúcho Eu acho legal, meu Eu acho legal A gente pode ficar um interlúdio De uma música, né? Sim, sim Com certeza Deixar um estilo meio gaúchisco É, total Gaúchisco e extreme galdério É, o próprio Crisium, né? Eles fazem um som super Influenciado por fora Mas eles têm uma... Eles têm uma... A bateria, né? Principalmente Aquela coisa do groove Do baterista brasileiro O cubano tem isso também O cubano, sim Né? Mas são os irmãos E traz essa diferença A própria sepultura, né? Sim Muita influência de fora O trash metal Eu aprendi O Igor jogando batera É, fudido Aquele cara ali É, fudido Trazendo coisas E o próprio Jean também Quem entrou na banda Sempre entrou Sempre trouxe uma coisa Natural Natural Isso que é legal Não fica aquela Que eu escuto o creator Eu sou fã de creator Nossa, eu também Eu sou muito doente Pelo Miley Tanto como pessoa e tudo Mas tu vê que os caras Das bandas brasileiras Do metal extremo Do trash Bota no metrônomo E já tu saca Você coloca os caras Pra tocar Rata-ma-rata Eles não conseguem Não conseguem Tocam mais Tanto a guitarra também Tanto a guitarra Cara, putz Meu, o Steve Vai Por exemplo Nós tocamos Roots E você sente Que aquele groove Do Roots Não é tão óbvio E natural Pro músico Como o Steve Vai Que é um gênio Que é um Porra, o cara Tocou com o Frank Zappa Caralho Meu Mas é isso Eu não tô fazendo Uma crítica Ao Steve Vai Longe de mim Fazer isso O cara é um monstro Mas você sente Que não tem aquele É um lance cultural Aquele groove Tem que nascer Com o negócio Tem desde novo O Brasil tem isso aí Coloca os brasileiros Pra tocar Passion Warfare Não, é lógico O que ele toca Ele é um mestre Mas você sabe Claro Tanto é que ele Arrumou o jeito De ele tocar E deixou a música Bem mais interessante Porque ele trouxe Uma outra visão Uma outra leitura Daquele ritmo Que tem aquele espaço Tem que ter o espaço Isso Aquela coisa Pato, pato, pato Pai deu Mas legal Lembra da promotion Tem dois CDs Do Crucifixion Destroying the fucking Disciples of Christ Tem três camisetas Do Crucifixion Duas masculinas Uma feminina E duas camisetas Da Most Streetwear Yeah, that's right Vamos escutar mais Crucifixion BR Escolhe duas agora Pra destruir Tá, e tá Juliana aí Pode escolher uma aí Vai lá Juliana Pode ser End of a Life End of a Life E uma outra Pode ser a do Do nome do disco Pode ser Pode ser Eternal Qual? Pode ser Eternal Judgment Que é o Que é o Nosso clipe Ah, legal Depois a gente fala Do clipe também Então vamos lá Crucifixion BR Aqui no Pegadas Destroi Pegadas De André Esquice 89 A Rádio Rock A Rádio Rock Hear the bras são for hearts In the fire on gates corronce Pascal relatório Corrage と思います For the power em prendre than France Por que simbom, made of elites Ander incivering every beat No more fight together To this cause of love Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não ... ... Beimez o expense, causando eu lançar que ele espense Graza note a o que você se aceita Realidade É uma espessa Veja mais uma espécie de voto Der kicked, Texas Graza e fora A CIDADE NOVA 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 Muito massa lá. E onde que a galera pode ver o clipe? Tá no YouTube. Tá tudo lá. Da banda mesmo. Dá uns contatos aí pra quem quiser saber mais. Tem o site, né, que é crucifixionbr.com que lá vai achar tudo. Link pras redes sociais. Tem o Facebook. facebook.com barra crucifixionbr. Tem o nosso YouTube oficial também, que tem vários vídeos. No Facebook também tem vários vídeos. Bom, no YouTube também crucifixionbr. Tem tudo. Vai no Google lá, crucifixionbr, acha até a gente. Acha tudo. Essa ferramenta aí. Meu jeito, né? Meu, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Pegadas. Valeu mesmo aí, a força aí. As portas sempre abertas para o metal nacional. É isso aí. Valeu mesmo pelo espaço. Boa sorte aí na Europa também, né? Vocês estão indo pra Europa? Não, a gente tocou lá. Ah, vocês tocaram. É, a gente vai talvez ano que vem para os Estados Unidos e talvez para a Europa de novo. É, os Estados Unidos tem aberto muito festivais assim, mano. Principalmente da música mais... Mais extrema. Mais extrema, exatamente. É legal, cara. Pô, eu tô curioso. Coisa que rolou muito, rola muito na Europa, né? Isso, na Europa. Mas agora nos Estados Unidos tá abrindo. Tá legal isso aí. Massa. Muito bom. É isso aí, crucifixionbr. A gente volta daqui a pouco. Enquanto isso, vamos escutar um Kill Switch Engage com Alone I Stand Destruy. Pegadas de André Esquice. 89.